Seja bem-vindo. Eu não tô vendo aqui. O share screen. Você tá vendo o milhãozinho verde? Ah, tá, vive, claro. É aí embaixo. Viajei aqui, tá. Tranquilo. Opa, perfeito, legal. A gente tá vendo. Só que ele não tá... Ah, agora tá full. Beleza. Boa. Sim, né? Ficaria assim. Isso, perfeito. Show de bola. Pô, legal, hein? Gostei da logo aí. Maravilha. Pra promover, né? Ficou muito... Ficou engraçado que... Quando eu pedi pra Sá, né? Que é a menina designer, né? Que fez a logo. Ela fez só a casinha em formato de grafo, né? Aí eu achei muito bacana a ideia e tal. Aí a cabecinha maluca, o que eu pensei? Eu falei, pô, não dá pra tacar um boxplot aí dentro. Vamos meter um boxplot e botar uma porta aí dentro. Aí eu fiz essa porta... Aí eu falei, olha, então, tem um negócio de ser mais boxplot. Vê isso aqui, ó. Tem como botar isso aí no meio? Aí eu desenhei lá pra ela. Ela enfiou aí o boxplot aí com a casinha. Não, e é uma coisa super difícil. É... E é super difícil de ter essa ideia e tal, mas, enfim... Ficou muito legal. Muita nóia, muita nóia, cara. Mas ficou bacana. No final, gostei bastante. Ficou limpo, né? Ah, ficou visual. Nossa, e dois símbolos, né? De pesquisa operacional e estatística também junto, né? Grafo e boxplot, que é um dos símbolos mais fortes aí de estatística. Nossa caixinha mágica. Agora, uma coisa assim... Você falou, né? Pesquisa operacional. Em economia, a gente não fala em pesquisa operacional. A gente só fala em otimização e simulação. Não é só na economia, não. É verdade. E por trás está a pesquisa operacional. E tem esse negócio, né? Porque, por exemplo, se você pegar ali rede neural. Rede neural é pesquisa operacional também. Tem a função objetiva ali que você quer maximizar, né? Se você pegar regressão linear. Regressão linear é a mesma coisa. Você está estimando ali por... Máxima verossimilância, mínimos quadrados. Mas, no final de tudo, você pode fazer um solver do Excel para fazer a estimação dos parâmetros ali, né? Então, é pesquisa operacional na veia, tudo isso, né? Não só a parte de simulação, cadeia de Markov, né? Isso tudo aí, teoria das filas. Então, tudo isso está dentro do guarda-chuva, né? A gente tenta explicitar isso bastante aqui na casa, né? Então, eu vou... Para quem ainda não conhece a iniciativa, né? Aqui a iniciativa aqui da pesquisa operacional é uma iniciativa minha com o professor Marco Santos, né? É uma grande honra, né? Tem um cara aí do lado fenomenal aí, que é o professor Marco Santos, né? Que foi meu professor no Instituto Militar de Engenharia, né? Eu fiz uma disciplina isolada lá no mestrado de engenharia de transportes, né? Com ele, com o professor Rademacher, com o coronel Alfonso Lopes, só a galera fera demais, né? E aí eu trouxe essa ideia de trazer o professor e os alunos dele lá para o Estatidades, né? E aí depois a gente teve essa iniciativa de criar a casa, que é muito semelhante à iniciativa que eu tenho na minha comunidade estatística, mas voltada agora para pesquisa operacional e com treinamentos ao vivo, né? Que, diferentemente lá da comunidade, a gente não tem, né? E a ideia é bastante essa, né? A gente tem as lives com os profissionais também que já estão consolidados aí no mercado, assim como professora Deise aí, fera demais, né? A gente traz sempre para agregar conhecimento aqui para a gente e tem as aulas gravadas, né? O dado dentro da plataforma, a gente já tem 30 horas lá de conteúdo, tem grafo, tomada de decisão sobre incerteza e risco, tudo aplicado em R e softwares desenvolvidos no Instituto Militar de Engenharia também, né? E, basicamente, a gente teve aí uma semana da pesquisa operacional, onde a gente convidou também várias pessoas para conversar sobre pesquisa operacional dos mais diversos âmbitos, né? Diversos softwares também, né? Mostrando vários métodos. Foi muito legal, né? A gente teve um engajamento muito bom da galera, tinha uns 50 pessoas online, né? Acabou que quebrou um pouco esse feriado aqui, a live, mas a gente geralmente tem gente para caramba aqui na live, né? Mas, pô, queria agradecer a presença da professora Deise, né? E, por favor, então, vamos falar aí de análise macroeconômica usando o Dainer, não é isso? Por favor, então, fica à vontade, né? Seja muito bem-vinda, obrigado pelo aceite aí do convite, né? Eu que agradeço pelo convite. Eu que agradeço. Então, esse convite veio do fato que eu tenho ministrado lá na Universidade Católica de Brasília, uma disciplina de métodos de otimização e simulação. Então, primeiro a gente vê a parte, o embasamento de algumas teorias, né? Como o professor Tiago já comentou, porque a pesquisa operacional, enfim, economia, a gente fala muito em otimização, né? É a base de tudo. Então, a gente até acostuma a trabalhar como algo separado, né? Mas, por exemplo, regressão, a gente não imagina que, assim, a gente pode ali trabalhar direto, mas não imaginar que tem um processo de otimização na base disso. Acaba, às vezes, até calculando, né? A gente calcula, né? Faça, sei lá, um encontro lá, o mínimo, mas não associa, porque a gente não é um vocabulário que a gente combina, né? Nesse tipo de situação. E aí, no final, né? No final da disciplina, a gente vê a parte de análise macroeconômica. E, então, é o que a gente vai ver aqui um pouco, uma base, né? Uma introdução. Perfeita. E, então, o que que seria, né? Uma análise macroeconômica. Então, em economia, a gente utiliza a modelagem DSGE para explicar os fenômenos econômicos agregados. E esses modelos, deixa eu só minimizar aqui rapidinho. E esses modelos, eles são dinâmicos, né? Como o próprio nome, né? Dessa sigla, que é equilíbrio geral, né? Dinâmico. Então, a gente vai estudar, por exemplo, como que a economia evolui ao longo do tempo. E a gente pode ver de uma maneira estocástica, né? A gente também pode ver de uma forma determinística. Aí vai depender do problema, da situação, enfim. Isso aí vai, isso aí depende muito. Claro que a gente tem, acaba preferindo por modelos estocásticos, né? Que aí fica algo mais, a princípio, mais robusto. Mas depende. Às vezes pode ter um problema que seja mais interessante utilizar uma modelagem determinística. Bom, vou apresentar as vantagens, né? De utilizar esse tipo de modelagem. Claro que quem não gosta vai falar uma série de coisas, mas eu não vou entrar nesse mérito. É, qualquer modelagem, sempre tem a turma que gosta e a turma que não gosta, né? O pessoal fala o tal do Fla-Flu. Sempre tem. É, sempre tem, não adianta. Eu, assim, eu gosto muito disso porque a gente precisa, primeiro, ser versátil, né? Precisa entender como que funciona. Tem nem todo problema, a gente consegue resolver com a mesma metodologia. Então, a gente precisa ter esse conhecimento. E, no final das contas, eu acredito muito que o melhor modelo é aquele que, de repente, vai conjugar várias modelagens, né? A melhor solução, digamos assim, não o melhor modelo, mas a melhor solução é aquela que vai conjugar diversas modelagens, né? Então, você pode, de repente, começar com um modelo determinístico, né? Com o DSGE e, lá no final, ou, de repente, dentro do próprio código do modelo, aplicar uma simulação de Monte Carlo. Quer dizer, então, você não está, né? Só escolhendo um lado. E aí, você pode avançar mais. Você pode pegar os resultados. Com a possibilidade, né? É, exatamente. Não, pegar o melhor mesmo, né? De cada método, né? Então, você pode fazer teste de robustez. Você pode pegar o resultado que você obteve aqui ou o resultado que você obteve numa estimação, né? Fazendo um modelo de regressão. Pega os resultados de lá, que é o que acontece, né? Aqui no modelo do DSGE acontece isso. Aí, você pega o resultado de lá e vai rodar aqui o código. Então, é bom fazer uma conjugação de tudo, né? Então, as vantagens, né? As vantagens do modelo do DSGE. Esse tipo de modelagem surgiu porque em macroeconomia, lá no comecinho, né? Claro, todas as ciências, né? Elas têm evoluído muito, têm crescido e desenvolvido muito. A ciência de dados está aí para dar um chacoalhão, né? Em várias, assim, várias ciências, né? Principalmente as sociais, né? Então, a gente sabe que não dá para estacionar. E dentro do campo da macroeconomia, a gente tinha muito essa coisa da parte teórica. Então, eu faria uma análise de gráficos, estimações por regressão. E aí, teve uma época, que também não tem muito tempo, que tanto em macroeconomia quanto em microeconomia, as coisas, né? Os fundamentos, as regras, só teriam validade se eu pudesse colocar um fundamento micro. Então, eu vou colocar a equação, porque o que é macroeconomia, né? Eu olho do ponto de vista macro. E aí, eu vou incorporar, e aí também tem o Fla-Flu, né? O pessoal da macro, o pessoal da micro. Aí, o que o pessoal pensou assim? Não, calma aí. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu incorporar todas aquelas regras e equações e modelagem que tem lá na macroeconomia, eu vou incorporar na micro... Que eu tenho lá na micro, eu vou incorporar na macroeconomia. E aí, eu tenho essa modelagem de SGS, eu conseguiria incorporar aquelas regras numa série de equações e aí eu consigo fazer algo mais robusto. Não, olha só, eu não estou falando aqui porque os agentes macroeconomia, né? Os agentes da macroeconomia, fica alguma coisa etérea até, né? Fala assim, não, eu tenho agora as minhas... Eu tenho os meus micro fundamentos e aí eu vou buscar a calibração dessas variáveis na literatura. E aí, a gente vai fazer toda a projeção e tal. Então, daí é que surgiu e se fortaleceu bastante porque é como se fosse mais crível, né? Você fala assim, não, poxa, agora ele está, né? Ele está falando sobre essa modelagem, mas com variáveis mais específicas, com uma modelagem mais específica. Então, né? Por exemplo, aqui, ó, o Vereda e Cavalcante... Tangibiliza mais, é isso? É, Tangibiliza... Exatamente, porque como a gente agrega muito, qual que é o problema, assim, problema, né? Porque isso, na verdade, é uma vantagem, né? O fato de eu poder agregar as variáveis e poder trazer conclusões, poxa, isso é bem útil, né? Com certeza. Não é? Então, mas aí o que acontece? Aí as pessoas, né? O pessoal fala assim, o pessoal da micro vai falar assim, Poxa, mas isso não necessariamente vai refletir a decisão do indivíduo, lá da família ou da firma, não vai refletir. Então, o pessoal da macro falou assim, Não, então beleza, então traz pra cá, eu vou incorporar essas suas equações, por isso que a gente fala que é micro fundamentado, eu vou trazer todas essas equações que você fala, que são verdadeiras, enfim, baseada em toda a teoria microeconômica, eu vou incorporar aqui na minha modelagem macro, e aí eu vou chegar às minhas conclusões. E aí você, né? Você, aí pessoal da micro, vocês vão acreditar mais? Em tese, sim. Em tese, sim. Aí você fala, é micro fundamentado. Ah, tem crítica? Tem, tem crítica. Sempre tem críticas em relação a isso, né? Mas aí, enfim, o mundo das críticas é um mundo imenso, não é pra isso que existe a ciência. Então, por exemplo, aqui esses dois economistas... Assim que evolui, né? Exatamente, assim que evolui. Exatamente, então é bom. Eu enxergo, sim, é da crítica que a gente... Se os taxistas não fossem criticados, né? Se não tivesse um Uber pra mudar a situação, né? O jogo, não ia ter evoluído, né? Exatamente, não teria evoluído. O atendimento não ia estar tão bom quanto hoje, né? É, e assim, um ponto que eu acho, por exemplo, em relação ao Uber, né? Mais acessível, porque o preço do táxi, ele excluía, né? Grande parte das pessoas que tinham a vontade, né? Elas queriam esse serviço, mas por conta do valor, elas ficavam excluídas do mercado. Então, isso foi uma grande sacada, do meu ponto de vista, da Uber. Essa dinâmica, né? Então, por exemplo, eles falam aqui que essa que é a grande vantagem, né? Que é isso que eu falei, incorporar essa teoria microeconômica nos modelos macroeconômicos. Então, é o Fla-Flu se abraçando, né? Frequentemente, modelos com boas propriedades teóricas revelam-se inferiores a modelos puramente estatísticos em termos de ajuste aos dados e capacidade preditiva. E aí, com essa combinação, a gente consegue suplantar, né? Essa situação. A gente fica, poxa, fica bem, eu consigo casar essa... Porque, por exemplo, uma situação, inclusive, que a gente se depara muito em economia, principalmente agora, né? Com essa abundância de dados, né? Que a gente tem. Então, você vai lá, roda um modelo, você vai modelar conforme aquilo que você acredita e acaba esquecendo da teoria econômica. Então, você fica assim, ah, por que você escolheu essas variáveis para o seu modelo? Ah, porque deu certo. Então, isso é um ponto fraco, digamos assim, né? A gente precisa, a gente sempre precisa ter um fundamento teórico. Então, se a gente está falando em economia, que tem um fundamento econômico. Se a gente estiver em outra área, ou, sei lá, contábil, ou sociologia, que todas essas áreas, psicologia, né? Elas estão cada vez mais quantitativas, né? Porque eles querem essa incorporação, né? Dos dados com o modelo. Você vai fazer esse casamento. A gente precisa ter essas duas situações casadas. Então, o Dainé, ele vai, ele é uma aplicação dentro do MATLAB. Então, ele vai facilitar essa ligação da teoria com a programação. Então, nesse site, a gente consegue fazer o download desse, digamos assim, desse mini programa. E aí, a gente consegue rodar no MATLAB ou no Otávio também. Agora, agora também tem no Otávio para facilitar, né? Porque senão fica tudo pago, enfim. E aí, isso restringe muito o mercado. Do meu ponto de vista, uma das grandes vantagens, né? De utilizar linguagens que sejam abertas é que a gente expande para o infinito, né? Produção acadêmica. E assim, a gente acaba falando muito em produção acadêmica, mas as empresas hoje cada vez mais precisam de relatórios, né? Então, você precisa fazer ali no banco, precisa fazer uma estimação de um modelo. Você não vai precisar do rigor da academia, mas você precisa de um software para te auxiliar, né? Com certeza. É, e não ficar vendido, né? Eu acho isso importante, assim. A gente não... Enfim, é toda uma discussão, né? Sobre esse software, mas a gente... Uma grande desvantagem dos pagos é que você acaba ficando preso neles, né? Então, os livros, eles te dão mais liberdade. Então, uma opção ao MATLAB é o Octave, e aí também roda esse... Digamos assim, essa aplicação aqui do Dainer lá. Então, ele é um programa pré-processador que é capaz de utilizar uma coleção de rotinas do MATLAB. Então, ele vai seguir... Então, quem conhece o MATLAB vai ser bem tranquilo. Que o MATLAB também tem uma linguagem... relativamente tranquila, né? De clória, né? É, exatamente, para trabalhar. Aí, a gente... O Dainer, ele vai... A gente vai precisar salvar no formato .mod, como a gente vai ver aqui. E aí... E aí, ele vai entender e vai processar as informações, as equações que tiverem lá. Claro que a gente precisa seguir um script para dar certo. Então, a gente vai... A gente pode pegar, por exemplo, um script lá do site do próprio Dainer, para não começar do zero, que é sempre muito ruim começar do zero, né? Então, a gente copia esse... Esse... Esse script pode alterar alguns parâmetros. Claro que o... O Dainer é só o meio de campo, né? O que vai dar a complexidade, o tom, né? Do uso desse... Da análise que a gente vai fazer é a teoria. E aí, você vai transplantar essas equações lá para a linguagem do Dainer. Então, ele vai entender. A gente vai seguir aqui um passo a passo. E aí, ele vai entender. E aí, a gente tem os resultados. Então, basicamente, é isso, assim. Eu posso, de repente, até fazer no Word ou... Enfim, eu posso escrever em qualquer hora. Depois, eu copio e colo lá e peço para rodar. Então, o que a gente tem lá? A gente vai computar o steady state do modelo. A gente vai encontrar a solução. Pode ser de modelos determinísticos ou estocásticos. E aí, isso vai ter uma pequena diferença entre eles. E aí, a gente vai ter a estimação dos parâmetros dos modelos de DSGE. E aí, também vai depender, né? A gente pode usar tanto o método de máxima verossimilhança ou estimação baiesiana. E aí, também tem... Enfim, tem as correntes que tem a sua preferência, né? E aí, a gente tem a nossa política ótima e a gente vai avaliar, por exemplo, os gráficos de impulso-resposta. Então, como que a gente começa? Então, a gente vai entrar lá no site do Dainé. Vai fazer o download. A gente vai instalar o programa. Pode ser no C ou no D, né? Isso aí vai depender do seu computador. E aí, a gente vai precisar configurar para o MATLAB poder entender o Dainé. Então, a gente vai... A gente vai ter que seguir certinho esse caminho aqui, né? Então, a gente vai criar. A gente vai lá em Files, a gente vai acrescentar essa pasta e aí vai salvar. Dependendo da maneira como você fizer, você vai ter que fazer isso todas as vezes. ou se você conseguir criar isso aqui. Então, isso é uma coisa um pouco chata porque é bom que fique definitivo, né? Então, se você puder já deixar... Mas é sempre bom conferir se, de fato, você está nessa pastinha que você colocou o Dainé. É bom sempre... Porque o que acontece? Você vai abrir o MATLAB, né? E eu quero que rode o Dainé lá dentro. Então, isso no começo é um pouco... Pode gerar um pouco de confusão. Mas aí é só seguir esse passo aqui, esse passo a passo aqui, nem que seja toda vez. Entendi. E o caminho é semelhante lá no Octave? Sim, é semelhante. Exatamente. É isso. E aí você vai rodar o seu programa. E é bem simples, assim. Então, você sabendo onde que está o seu arquivo, você vai colocar lá Dainé e o nome do arquivo. Só que você não vai colocar ponto mod. Vai deixar só o nome do arquivo mesmo. E aí tecla Enter e vão aparecer os resultados. Mas a gente quer construir um arquivo, né? Ponto mod. A princípio, depois que está pronto, é relativamente simples rodar. Então, a gente vai... A gente vai seguir uma... Uma estrutura, que é a estrutura que o... Que o MATLAB, né? E o Dainé, eles vão entender aquilo que a gente vai escrever lá. E aí, se não tiver esse formato, pronto. Aí começa o mundo dos erros. Por isso que eu acho legal começar com algum arquivo. Por exemplo, lá no próprio site do Dainé, tem exemplos com explicações. Depois eu vou mostrar aqui. Porque aí vai explicando, né? E aí a gente consegue fazer as aplicações. Então, o que vai ter nesse arquivo? Vai ter o preâmbulo normal. Então, aqui a gente vai colocar as variáveis do modelo e os parâmetros. A gente vai colocar o modelo propriamente dito. Então, a gente vai pegar aquele modelo teórico e vai transplantar para cá. Depois você vai colocar o steady state, ou o valor inicial. Então, você vai definir onde que você vai começar. Então, no começo a gente coloca tudo zero. Aí depois, quando você já avançou na pesquisa, ou enfim, quer aplicar em alguma situação mais prática, que não seja parte acadêmica, né? E aí você já começa a testar... Você pode testar já valores. Ah, onde que eu vou tirar esses valores, né? A gente vai sair chutando. Então, a gente pega lá na literatura, da área. E aí tem todo um conjunto de estudiosos, né? De acadêmicos que ficam modelando esses valores, né? A gente vai ver aqui também. Onde que a gente coloca. A gente vai definir os choques pelo qual o modelo vai passar. E aí a gente pode aqui... Por exemplo, esse passo aqui a gente pode até não fazer, porque aqui a gente pode configurar, né? Algumas operações. Enfim, aqui seria a parte que a gente poderia ficar fazendo alterações, né? Tem várias versões do modelo. Então, basicamente, é isso. Então, como que a gente vai montar cada um desses blocos, né? Então, aqui no preâmbulo, a gente vai colocar... Ó, a gente tem que colocar esse var var e vai listar as variáveis endógenas do modelo. Aí aqui, var exo, que a gente vai colocar as variáveis exógenas do modelo. E aí a gente vai também depois colocar os parâmetros, né? Com seus valores. Então, um dos pontos críticos é definir quais são as variáveis endógenas e exógenas do modelo. Eu diria que aí aqui está a chave, né? Do que vai definir o seu resultado. E aí a literatura vai te auxiliar, com certeza. Então, quais são as observações, né? Cada variável ou parâmetro que a gente vai colocar, ele tem que estar separado por espaço ou vírgula. Normalmente, a gente deixa só o espaço mesmo. E no final de cada comando, a gente coloca um ponto e vírgula. Ah, eu quero fazer uns comentários, né? Que é normal. Tem gente, por exemplo, que gosta de falar para que serve cada equação. Então, eu posso usar esse símbolo aqui, o percentual, né? Ou essas duplas barras invertidas. Então, aqui, por exemplo, tem um modelo. Desculpa, um exemplo. Então, aqui eu tenho as minhas variáveis endógenas. E a minha variável exógena. E aí eu tenho lá os meus parâmetros. E aí, digamos assim, essa aqui é a definição principal do meu modelo. Então, por exemplo, lá, né? Então, a gente começa assim, né? E aí, por exemplo, a gente pode colocar o valor do alfa, do beta, do delta, do psi. Claro, porque isso aqui tudo representa, são valores que a gente vai, ó. Tudo bem, que a gente obteve por meio das calibrações. Então, a gente vai lá na literatura. Assim, não. Ó, eu tenho esse artigo aqui que chegou por meio de uma estimação de regressão, né? Por meio de uma regressão. Pega os dados do Brasil, por exemplo. E aí, chegou aqui, né? A conclusão que esse alfa é 0.33. Então, o que é muito comum? A gente ter uma tabela indicando de qual local você tirou, né? Esse 0.33, esse 0.99, pra justificar, né? E não ficar parecendo que, sei lá, que você tirou do nada, assim, né? Esse valor. E aí tem um modelo, né? Os modelos por DSGE, a gente chega ao resultado ótimo por meio de programação dinâmica. Então, a gente vai ter lá as equações macroeconômicas. E aí, a gente vai calcular o ótimo. Então, por exemplo, por meio da equação de Euler, a gente pode chegar a essa equação aqui, que vai falar sobre o consumo e, enfim, vai definir toda a relação que tem por trás. Então, a gente, por exemplo, poderia parar aqui, né? E falar assim, não, esse aqui é o meu modelo, enfim, que eu estudei na teoria e tal. Ou, então, poderia estimar, né? Algum desses parâmetros. A vantagem da modelagem DSGE é que a gente consegue dar um passo além. A gente vai pegar essas estimações desses parâmetros, né? Desse beta. E vai simular. Então, a gente vai fazer essas simulações e aí a gente consegue dar muito mais robustez e dar respostas também, né? Porque a gente pode aplicar um choque de produtividade, por exemplo, e aí a gente consegue explicar possíveis cenários para um choque que tenha ocorrido na economia. Então, aqui é um exemplo só como que é relativamente simples. Nada é simples, né? Mas como que é? Nada, nada, nada é simples. Mas aqui é só para ver como que o Daener, ele vai entender essas equações. Então, assim, né? Não tem lá grandes dificuldades, assim, né? Você vê que ele vai, a gente vai escrever mais ou menos como que é a modelagem macroeconômica. Então, a gente vai seguir as mesmas regras. Mas isso é bastante intuitivo, então isso facilita bastante, né? Tem uns exemplos aqui, alguns comentários, que é o seguinte. O Daener, ele não olha um período à frente. Então, a gente sempre tem que descontar um período. Então, ele considera, a gente teria que considerar no período T. E, bom, em relação à programação, é, mas para frente eu vou mostrar o resultado. Mas, assim, no final de cada parte dessa, por exemplo, modelo, né? Na parte do modelo, no final teria que colocar um end ponto e vírgula. Tá como se estivesse explicando, né? Indicando lá para o programa que aquela parte ele fechou. Tem uma pergunta aqui do Ivanildo, ele perguntou, tem que declarar essas variáveis seguindo as tabelas? Onde posso encontrar? Poderia dar um exemplo? Sim, sim, eu vou dar um exemplo. Beleza. Valeu. Beleza. Essas tabelas, se você, seja fazendo um relatório, ou lá para o trabalho, ou no seu artigo, você vai deixar explícito, né? Você vai deixar explícito. Ah, onde que eu consigo esses valores, né? Que são as calibrações na literatura. Aí você vai pesquisar. Vai ter que pesquisar e ver o que, né? Conforme a sua linha de pesquisa. Mas a gente vai ver aqui, a gente vai fazer um exemplo de algum, um exemplo um pouco mais simples, mas vai dar para identificar como que funciona isso no Dainer. Boa. É, aqui são detalhes, assim, mas que é importante porque senão a gente trava, né? Aquela coisa que eu falei, ó, ele começa com o model, termina com o end, tem a questão do ponto e vírgula, ele faz distinção entre maiúsculas e minúsculas. Nada, né? Então, isso aqui vai falar sobre essa questão que eu comentei aqui agora, né? Que, ó, tá vendo esse K menos 1 aqui? Só que na minha equação tá só KT. Aqui como se fosse KT menos 1. Então, o Dainer, ó, ele considera... Ó, variáveis sem subscrito de tempo são consideradas pelo Dainer como variáveis decididas no presente. Então, a gente precisa se atentar para isso, né? Que a gente pode errar se não se ligar nisso aqui. Quando a gente inclui o mais T ao lado de uma variável, o Dainer considera essa variável para frente. Então, é uma variável que será decidida ter períodos à frente. E a gente tem bastante isso aqui. Não é que tem bastante, a gente tem essa vertente, né? Das variáveis que vão ser decididas no futuro, aquelas que vão ser definidas agora. E aí vai ter uma modelagem, uma teoria econômica para cada vertente, né? É, exatamente. Então, por exemplo, a taxa de juros, né? A gente pode pensar que ela só... Você vai... A definição da taxa de juros vai depender só de fatores, por exemplo, do passado. Outros vão falar, não, só do presente. Outros vão falar, não, é só do futuro. Ou então, de repente, é um mix, né? Que é o mais provável, né? Que seja um mix dessas três... Dessas três vertentes. A gente tem modelos que são linearizados e modelos que são log-linearizados. Quando a gente está começando, a gente vê modelos lineares. E se o modelo também for simples, né? As equações forem simples, tudo bem. A gente pode usar o modelo linearizado. Acontece que nem sempre, né? Isso é possível. Então, a gente pode aplicar um log no modelo e aí obter os resultados. E aí, o modelo vai ficar linearizado. Isso aqui é bem aquela coisa que a gente está bem acostumado em regressão, né? Modelo de regressão. A gente, ah, ó, assim, né? Então, é exatamente a mesma ideia. E aí, só colocar, por exemplo, aqui um log e o Dainer já vai compreender. Aí tem a parte do steady state, que eu vou precisar definir se eu vou começar do zero ou não. Então, se você está começando, pode colocar tudo zero. O ideal é que coloque tudo zero. E aí, com o tempo e com o avanço no seu estudo da teoria, você já pode colocar alguns valores. Se você quer testar algumas hipóteses específicas, né? Então, aqui, ó, por exemplo, né? Dessa parte, ó, aqui não foi colocado tudo zero. Eu já defini o valorzinho de cada uma dessas variáveis. O valor inicial, de onde ele vai partir, né? Então, você pode, por exemplo, checar a estabilidade do sistema. Aí, só colocar esse cheque. Então, bem simples mesmo. E ele faz, né? Essa checagem de quatro maneiras. Sendo que o básico que vem já, se você não declarar, é o... A gente vai fazer por simples. E quando você vai colocar... O comando solve, aí vai aparecer. Ó, tá vendo? Aí eu já consigo alterar, né? Isso também, vai dependendo da literatura, se você quiser acrescentar, mas normalmente a gente deixa o default mesmo. Aí, depois que você já fez isso, né? Foi seguindo esse passo a passo, aí você vai definir qual que é o choque que você vai querer dar naquela economia. Você tá simulando, né? As equações da economia e aí você vai aplicar um choque. Então, lá no programa, isso tá definido por choques. E aí... Aí a gente consegue... Aí depois, baseado nesse choque, a gente vai ter, por exemplo, aqueles gráficos, né? De impulso-resposta. E é bem interessante, e isso aqui é importante também, que cada choque equivale a um desvio padrão na variância, da variável exógena. Então, a gente vai ver no exemplo... Isso é bom saber na hora de interpretar, né? O modelo. Então, aqui tem um... É só uma ilustração, né? A gente teve uma pergunta aqui do Givanildo. O choque seria uma derivada para regular os pesos como rede neural? O choque seria uma derivada. Eu não sei se seria uma derivada. Eu acho que seria mais uma perturbação, né? Que se coloca, né? Perfeito. Uma perturbação. Exatamente. Exatamente isso. É. Não, exatamente isso. E aí eu vou... Sei lá, por exemplo, a gente poderia pensar num choque do próprio... Do coronavírus que a gente tá vivendo. É. Do barrigo de petróleo. Do coronavírus também. Ou... Então, coronavírus, é. É. E aí, poxa, e aí? O que vai acontecer na economia? Algo que vai causar desinstabilidade na economia, né? Exatamente. Inclusive, nos gráficos, ele vai dar aquela resposta inicial e aí tende a estabilizar. A ideia é que estabiliza. Aí a gente vai saber por quanto tempo que ele vai voltar ao que era antes. Então, é essa a lógica que quando você estiver vendo lá os gráficos, você precisa pensar. Ó, teve um choque e a interpretação é por desvio padrão, né? Por um desvio padrão. Boa. Olha aí, o professor Marco Santos chegando aí. Boa noite, mestre. Opa, boa noite. Tudo bem? Desde boa viagem, hein? Tudo bem. Desde boa viagem, cheguei. Tudo de boa. A senhora Ades está dando um show aqui pra gente? Ah, claro. Massa. Então, aqui, né? Um exemplo, né? Diz que a gente conversou, mas o que a gente conversou já é muito mais relevante do que o que está aqui, mas é só pra pontuar, né? Então, a gente vai precisar informar lá no código como que vai ocorrer esse choque. Então, aqui seria como que a gente declararia, né? Esse, mas fica muito melhor quando a gente for ver o modelinho lá, né? No código. E aí, a gente pode, a gente pode, então, resolver, né? Porque a gente montou, no fundo, no fundo, a gente está montando um sistema de equações e a gente quer a solução desse sistema, né? De equações. E aí, perturbou e eu quero saber qual que é a implicação disso, né? Então, aí daqui a gente tem o nosso conjunto de gráficos que a gente vai analisar. Você pode fazer de uma forma determinística ou simultânea, sendo que a simultânea, você colocou aqueles insumos, né? Aquelas informações e ele vai te dar umas respostas. No determinístico, você acaba definindo algumas coisas, né? Então, ele não vai ter tantas, não vai ser tão maleável, né? Então, como a gente fala assim, é mais sujeito à nossa decisão, né? Então, é bom que fique claro qual que vai ser, né? Que fique claro para o leitor qual foi o ponto que você foi lá e interferiu e colocou o seu, o que você acha que é o mais... Por isso que economia não é uma ciência exata, né? Então, cada um tem uma percepção, né? De mundo. Enfim, a gente está agora nessa discussão, né? Por exemplo, a gente nunca viveu uma taxa de juros tão baixa, né? Então, poderia fazer uma simulação com esse choque. É um choque, né? A gente está mudando completamente o comportamento das pessoas, né? Um determinístico, eu acho que seria algo tipo coronavírus, né? Que é constante ali para todo mundo, né? Vai ser constante para todo mundo. Agora, um não determinístico poderia ser algo que varia de acordo com o perfil da economia, não sei, alguma, sei lá, tipos de empresa, né? Suporte da empresa, sei lá, alguma coisa dessa natureza, não sei. É, e precisa ficar claro, né? Precisa ficar claro para o leitor qual foi o ponto que você deixou igual para todo mundo, porque aí você fala assim, não, mas isso aí não é igual para todo mundo, entendeu? Você pode falar assim, não, isso aí não concordo, já de largada, entendeu? Na maneira como foi definido, né? Cada variável, ou valor, né? Enfim, então isso é bom a gente ter essa leitura crítica. Legal. E aí com esse comando, que é o último comando, aí a gente vai ter os nossos gráficos, né? Enfim, todas as respostas do modelo. Eu acho legal, assim, essa comunicação, né? Que a gente faz com... Está tudo interligado, né? Igual estava conversando no início, né? Então a gente faz essa parte de regressão, a gente pode fazer simulação, a gente pode fazer otimização, tudo, né? Na verdade, no final das contas, acaba sendo uma coisa só. Então, essa parte, por exemplo... Então aqui, o que a gente tem? Dois pontos, né? Ele, Daniel, ele vai usar essa aproximação de segunda ordem, de Taylor, né? Para encontrar, para fazer aqui os nossos... Encontrar as nossas funções de resposta ao impulso. Como também vai utilizar experimentos de Monte Carlo para simular esses choques. Então um vai ser para encontrar a solução, né? Então ele faz essa resposta para encontrar a solução, para facilitar, né? Encontrar a solução do modelo. Quer dizer, a minha melhor solução, né? E depois ele vai simular. Então são modelos diferentes que vão reforçar um ao outro a sua resposta. O Givanildo fez uma pergunta aqui. O Banco Central utiliza o Dainer para gerar os relatórios do boletim da Focus dos Índices de Economia? Você tem essa informação? Não, mas é bem provável... Bom, eu acredito que não. Eu acredito que não. Ele usa o samba, né? O modelo samba, né? Mas não, é um pouco mais... É um outro tipo, né? De modelagem. Assim, a informação que eu tinha é que eles estavam usando o SAIS. Eles não estavam usando nem STATA. Assim, até tem lá o STATA também para auxiliar, né? Assim, claro que roda, enfim, desenvolve e tal. Mas toda a parte, digamos assim, mais robusta da modelagem estava sendo feita no SAIS. E, ultimamente, o R tem crescido lá. No final das contas, a gente acaba fazendo isso, assim, né? Acaba utilizando softwares diferentes, né? Porque cada um tem a sua vantagem, assim como tem a desvantagem, né? Às vezes a gente fala, ah, a gente aponta aqui uma desvantagem, mas pode, ao mesmo tempo, ter uma vantagem, né? Então, essa parte de análise econômica... E resolver o problema está valendo, né? Exatamente. Aí acaba que... O senhor Marcos Santos prega isso aí bastante fortemente. Não, com toda a razão. Com toda a razão. Porque é chato, assim, às vezes a gente fala assim, ah, o R é legal e tal, e aí o outro é ruim. Não é bem assim que funciona, né? Então, tem alguns aspectos que um é melhor, tem outros aspectos que o outro é melhor. Então, eles, no Banco Central, eles acabam fazendo isso, né? Eles têm vários softwares. Então, eles usam o E-Views, usam o STATA, o R. Eu sempre falo, eu não me apaixono nem por método, nem por software. Olha! Não, com certeza. O pesquisador é aquela velha história. Mas essa história, eu sei qual é. Sabe aquela história de que, para quem só tem um martelo, qualquer coisa vira prego? Então, quando o cara só domina um assunto, o cara só domina a programação matemática. Como, sei lá, ele não quer, ou tem preguiça de aprender, ou não quer aprender, não sei, aí ele diz que tudo é ruim, só programação matemática que resolve tudo. É isso, eu vejo isso na prática, né? O cara que é, sei lá, gosta de análise envoltória de dados, para ele, só ideia que funciona. Todo o resto é ruim. Mas não é. Não é bem assim que funciona, né? Para cada doença, eu tenho um remédio. É a mesma coisa. Para cada problema, eu vou ter um modelo matemático. Boa. Então, é aquela história. O Tiago. O Tiago manobra, sabe tudo de R e tal. Mas ele não pode ser leviano ao ponto de dizer que Python é ruim, que Python não funciona. Não, Python é bom para caramba. Que Excel... Inclusive, tem gaps que o R tem, né? Em termos de análise de imagem e tal, que o Python, pô, nada de braçada, né? Então, cada software tem as suas coisas boas e as coisas ruins também, né? Então, acaba você utilizar o melhor dos softwares, né? É isso. Exatamente. Então, como pesquisador que somos, nós temos que ter a humildade de falar, olha, aquela outra ferramenta... Eu não domino, mas eu sei que é muito boa, né? Então, poxa... Não tem problema nenhum a gente não saber. Agora, a prática não mostra isso. A prática mostra que quando o cara não domina, ele diz que a ferramenta é ruim. Por quê? Porque ele tem o martelinho dele lá, né? E ele acha que tudo é prego. Tudo ele quer bater com aquele martelo que ele tem, né? O cara sabe o método do HP? Ele quer usar o método do HP em tudo. Qualquer outro método não presta. Qualquer outro método multicritério, né? O cara sabe programação linear, simulação de Monte Carlo não presta. Ele quer resolver com programação linear, com método simplex. E por aí vai. E não é assim, né? Eu sempre prego isso, sempre os meus alunos. A gente não pode se apaixonar nem pelo método, nem pelo software. A gente tem que se apaixonar em resolver o problema. para melhorar a nossa sociedade, melhorar as nossas organizações que estão precisando. As decisões estão muito ruins, né? As nossas organizações precisam da gente. É isso que eu falo. É isso que eu advogo a favor, né? Não, com certeza. Por exemplo, o E-Views. Hoje tem uma... É porque assim, as pessoas vão... É como se fosse time. Pode ser martelo, mas parece time também, né? A pessoa fala assim, eu vesti a camisa do R... R versus Python, né? Parece coisa de criança, cara. Parece, sabe? Fala assim, gente, que é isso, né? E olha que às vezes você vê pesquisador maduro, né? Com esse papo bobo. Isso é um papo bobo. Isso é um papo que não leva a nada, sabe? Exatamente. Mas isso é papo para quem está começando a graduação, né? Para quem... Isso não é papo para pesquisador jacascudo, né? É, tem a curva de aprendizagem, né? Que também isso é um pouco cansativo, né? Mas é o que faz a gente crescer, né? É a vida, é a vida, né? Se da noite, por que aparece outro algoritmo e o R acaba, o Tiago vai ter que aprender outra coisa. É a vida, né? É a vida, né? Imagina quem sabia a DOS há 40 anos atrás, né? O DOIS. Teve que aprender outra coisa, né? É. Pascal, depois as outras linguagens. E é isso, pô. Não, às vezes eu fico vendo o pessoal falando que... Não, vou utilizar a inteligência artificial em Java, sei mais, mais. Para quê, cara? Se tem alguma coisa mais otimizada, né? É claro que se você quiser mais rapidez, obviamente você vai ter que baixar o nível. vai ter que entrar nessas linguagens que são mais verbosas, né? É claro, para você ganhar em termos de rapidez, né? De velocidade. Mas, né? Cada um também... Não é todo o processo, né? Se você tem algo que pode te ajudar, por que você vai ficar batendo cabeça lá, reinventando a roda, se já existe, né? Alguém já fez, é. É. Não vou falar, a gente tem que estar focado em resolver o problema. Ah, que organização? Vai fazer uma licitação, não sei o quê, parará. Tem que selecionar o melhor fornecedor. Ok. Resolveu o problema, acabou. O Victor botou aqui o... Está no código ninja. Arma boa é a que mata o inimigo e não importa o consigo. É. Se é ninja, se é chaco, se é boa, nada disso importa. O importante é matar o inimigo. Não, exatamente. Eu até estava conversando com o pessoal lá da turma que tem toda essa discussão, enfim, que tem que usar o R, e o R realmente está, digamos assim, tomando o lugar de outros softwares pela sua, enfim, gratuidade, e depois da curva de aprendizagem, ele fica relativamente tranquilo, né? Nada é tranquilo. Mas, assim, você acaba se acostumando. Eu acho que é mais isso, assim, você vai se acostumando com aquilo ali. O E-Views, ele... Eu comentei, né, com o pessoal na semana passada. Eu falei, gente, o E-Views, não é porque a gente está estudando aqui em R, que o E-Views deixou de ser importante, porque tem um outro professor que ensina E-Views, né? Eu falei, não, o E-Views continua importante. O pessoal lá do FMI utiliza o E-Views e dá curso lá na Coursera. Na Fundação Getúlio Vargas era E-Views direta. E-Views direta. Exatamente. Então, quer dizer, poxa, quem está... Economia E-Views na V, lá na Fundação Getúlio Vargas. Porque é simples, né? E, poxa, que bacana. Eu acho que é isso, né? O importante é apresentar o resultado de uma maneira simples, né? Quando começou a complicar, aí... Aí, enfim, já chega a econometria estatística, já chega, né? Aí você ainda vem o software para complicar aí. Então, assim, vai ter. Não é que você... Porque tem muitas essas perguntas, né? A gente recebe muito esse tipo de pergunta. E agora? Qual que é o software? Não, e agora? O professor ensinou isso. O outro ensinou aquilo. E aí, né? O que que eu vou... Infelizmente, a gente tem que saber, igual vocês estavam conversando. A gente tem que conhecer, pelo menos, né? Para poder distinguir o problema e fazer associação com o melhor software ou que vai te apresentar a resposta, a melhor resposta, da maneira mais simples, de repente, né? Se é que a gente pode falar em simples. Então, aqui tem essa estrutura, né? O código aqui do Dainé. Então, ponto e vírgula. Tem esses nomezinhos específicos. E que a gente vai aprendendo com a prática, né? Vai ampliando a gama de definição de parâmetros. A gente pode fazer customizações? Pode. A gente pode, por exemplo, aqui com esse IRF, a gente pode alterar a quantidade de períodos nas funções de resposta ao impulso ou impulso-resposta. Tem também, por exemplo, isso aqui, da aproximação de Taylor, né? Então, ele vem como default 2. Mas, se você quiser alterar, você pode ir lá e altera, mas aí teria que escrever, né? Order e aí escrever há quantos períodos que eu vou fazer para a minha simulação do experimento de Monte Carlo. Então, eu coloco... Eu tenho que colocar esse parâmetro aqui. Então, basicamente, é isso. Então, agora a gente vai... Vai rodar um modelinho. Simples. Não é simples. É só um... Para a gente ver como é que funciona, né? Então, essa aqui que é a estrutura. Está dando para ver, né? Não, não. A gente não está vendo. Não. Então, você tem que voltar e compartilhar a tua tela toda para a gente conseguir ver. Ou a janela específica do programa, né? Entendeu? Entendi. Eu vou... Você pode dar um... Qual o nome aqui no Zoom? Às vezes, eu me confundo os programas. Como é que é? Vamos ver se essa aqui funciona. New Window? Ah, agora foi. Agora foi. New Shape. Eu acho que foi isso. Isso, é. Isso. É muito problema de live e a gente confunde cabeça aqui. Maravilhoso. Não, é. Exatamente. Agora a gente está vendo. É a mesma discussão, né? A gente tem que saber de tudo um pouco para... É. A gente não pode ser excluído por causa disso, né? Então, é... A ideia aqui, ó. É um modelinho super simples. Então, aqui eu estou vendo a dupla barra invertida, que são os comentários. A gente vai declarar o nome das variáveis, né? No caso, aqui a primeira endógena, depois a exógena. Os parâmetros do modelo. Aqui são aqueles parâmetros que a gente vai encontrar na literatura, né? Claro que aqui é só um tempo simplesinho, então pode colocar qualquer coisa que quiser trocar e ficar rodando para ver o que acontece. O modelo. Termina sempre com end, ponto e vírgula. O valor inicial, então, como é um modelinho mais simples, a gente está começando e tal, a gente deixaria tudo zero. Aqui o que eu vou querer que mostre, né? E a simulação. Aí como que a gente faz para rodar esse programa? A gente vai digitar aqui no... Porque esse aqui a gente está no Matlab, né? sendo que o ponto importante que eu acho que... Bem super, super de chuto. Antes de escrever aqui, deixa eu só falar uma coisa assim que... Eu falo assim por mim. Cara, uma coisa que eu sempre acabo perdendo um pouco de tempo, né? Porque a gente mexe, depois para, aí vai mexendo com outra coisa, aí volta. E quando você volta, tem que relembrar algumas coisas e tal. é essa coisa da pasta. Então, assim, isso aí... É, isso aí sempre dá um... Eu falo assim, calma, e agora? O que eu tenho que fazer? Então, você precisa... Ter uma pasta dentro do Dainer que aí, assim, o Matlab vai entender o Dainer. Eu posso ir aqui, ó. Deixa eu ver aqui. E eu vou, por exemplo, eu vou aqui, ó, nesse set path, que é o que a gente... E aí a gente vai acrescentar, só que tem que colocar certinho essa pasta aqui. Aí você coloca. Acrescenta, né? Acrescentou aqui, e aí copia e cola aqui. Tá vendo que é igual essa com essa? Pronto, seleciona. Eu vou cancelar, porque já está selecionado. Beleza. Entendeu? Isso é... Ah, não, mas isso nem faz parte do modelo. Não faz parte, mas vai te tomar um tempo até você falar assim, ah, tá. Agora foi. Aí, depois disso, é só Dainer e o nome do seu arquivo. O nome do arquivo é AR, que seria o que é o modelo autoregressivo. é ponto mod, mas aqui você vai colocar só o AR. Não vai colocar o ponto mod. Quando você salva, porque aqui vai estar sem nome, né? Coloquei aqui todos os valores, bonitinho, que você achou e tal. Aí você vai lá e salva. Beleza, salvou. Na hora que você salva, você tem que colocar lá, ponto mod. Pronto. Agora, quando você vai rodar, é só o nome do arquivo mesmo, sem a extensão. E aí dá um enter. Pronto. Aí ele já... Deixa eu só ampliar aqui. O Givanildo lhe perguntou que o Dainer funciona para o Windows 10 porque eu tentei instalar como admin e o Windows não aceita. Sabe dessa restrição? Bom, então eu sei sim. Não, não sei. Não sei. Agora pode ser, tipo, porque eu não sei mesmo. Não é que eu... Entendeu? Tranquilo. Eu não sei qual que é a especificação mínima, mas a princípio era para rodar. Ah, entendi, porque você já tem um match lá e eu já fui lá e instalou rapidinho. Tá, legal. Fiz isso junto. Poxa, bacana. Então, aqui ele vai falar a quantidade de variáveis e realmente a gente só tinha parametrizado uma, né? A quantidade de choques a gente só parametrizou um. A parte do choque. Vai mostrar a nossa matriz de covariance. Então, é um modelinho simplesinho, né? Os momentos, então, médio, desvio padrão, variança. A matriz de correlação é que só tinha um variável pequenininho. Mas, assim, é bom que a gente já vê o resultado, né? E os coeficientes de autocorrelação. Deixa eu abrir aqui. Foi esse gráfico que eu rodei várias vezes antes. Então, aqui seria esse... Ele roda também regressão linear, regressão não linear? Não. Ele é específico para DSG. Ele é bem específico para esse tipo de problema aqui. Tá. É bem específico mesmo. Beleza. Então, aqui, aí vem a análise do choque que foi dado. Então, isso vai interpretar pensando como o aumento, né? Um desvio padrão vai causar essa... essa... Decrescimento, né? Exatamente. Essa deformação. E aí ele vai... Quanto mais períodos aqui eu acrescentar, né? Mais ele vai se aproximando, vai estabilizando. É porque esse aqui ficou um pouco... Ficou um gráfico grande, né? A gente não conseguiu ver a estabilização, mas a ideia aqui era só ver o primeiro choque. Ficou um formato de funicão, né? Exatamente. Exatamente. Então, a gente... Já que a gente já fez esse modelo... Então, esse aqui seria um modelinho simples, né? Do que a gente viu. É um modelo AR que a gente está rodando aqui, a teoria dele, né? A gente pode também rodar um modelo um pouco mais robusto. Claro que, assim, quanto mais... Isso tudo muito depende da teoria macroeconômica que você estiver estudando, né? Então... Então, quanto mais complexo for o modelo, né? Mais variáveis, mais equações. Então, esse aqui é um outro exemplo. Também eu defini as minhas variáveis endógenas, as exógenas e os parâmetros. Lembrando que os parâmetros são aqueles que a gente vai olhar na literatura. Deixa eu ver. Deixa eu só fazer um teste aqui se eu consigo mostrar... Deixa eu ver se eu consigo mostrar... Deixa eu ver se eu consigo mostrar... Deixa eu ver se eu consigo mostrar uma tabelinha de um artigo. Então, por exemplo, esse... Está conseguindo ver a minha tela? Ou eu tenho que fazer... Não, não. Legal. Ó, por exemplo, esse aqui é lá do site do Dainer. Então, tem um exemplo lá e aí ele vai explicar a teoria, aí de onde tem cada equação. E aí você encontra o... é... todo... a parametrização, né? De cada item lá do... do código. Preâmbulo, variável endógeno, exógeno, os parâmetros, o que significa cada uma dessas letrinhas, que, né? Dali vai toda uma teoria que tem por trás disso aqui, né? Cada parâmetro. Aqui são... as parametrizações que foram encontradas na literatura, tudo... Então, quer dizer, se você tiver interesse em aprofundar o seu conhecimento nisso daqui, lá no site tem... tem bastante material para testar. E, por exemplo, eu peguei esse artigo aqui, ó, só para ilustrar o que eu estou falando, que às vezes fica um pouco abstrato, né? Então, a pessoa, ela vai fazer uma análise, né? Dessas equações, dessas... desses gráficos aqui, como que funcionaria, né? Seria mais ou menos o nosso... Como que funciona, né? Tudo. Então, aqui tem a parte da calibragem, né? Que a gente chama de calibragem. E aí, ó... Ó... Então, a diversidade de valores sugeridos reflete esse problema. Então, fulano de tal assume que beta é 0,99. Heller assume que é 0,89. Então, assim, é disso que você... É isso aqui que você vai fazer. nessa parte... Nessa parte aqui. Entendeu? Você vai falar assim, ó, fulano de tal... Aí você coloca lá uma tabelinha no seu relatório, no seu trabalho, e aqui você só vai colocar o parâmetro. Aí tem a modelagem, né? Para cada equação, para cada parâmetro você tem uma equação. Os valores iniciais. Aqui, como já é o modelo mais robusto, já tem toda uma história, você pode colocar os valores, faz a checagem, calcula o estereo e sede, que são os valores iniciais. Rodeio um... Pedir para... Para... Dar um choque, né? Na economia. E... Vou fazer a simulação. Então... Beleza, está tudo parametrizado. Então, vou colocar o meu exemplo 1. E aí, aqui, como é um modelo bem mais... Né? A gente está avançando, digamos assim, né? Então, aqui, a gente já consegue ver... Quais são as variáveis que vão estabilizar, quais não vão. No primeiro momento, aqui, vai aumentar o consumo, depois estabiliza, aumenta o capital, investimento, salário, taxa de juros, cai um pouco. Então, a ideia é interpretar, exatamente. Conforme que a gente viu, né? Vai usar os parâmetros e vai interpretando os parâmetros de acordo com o movimento ali que causou o choque na... Sei lá. Que foi colocado ali, né? Exatamente. Para ver como é que foi o resultado. Legal. Muito bom. Então, é isso. E aí... Aí é isso, assim. Mas, se a pessoa tiver interesse... Claro, tem autores, né? Por exemplo, esse autor aqui, né? Johannes Pfeiffer. Ele tem... Ele deixa todos, né? Os modelos dele. Então, você pode, se você quiser pesquisar nisso aqui, ou utilizar, ou apenas... Tem bastante... Tem uma comunidade forte, o Dayner? Tem. É, que é essa comunidade que criou... Que criou... Eu considero isso forte, porque chegou ao ponto de criar um Dayner.org. Legal. Enquanto a gente... É. Então, isso... Mas, assim, é aquilo que a gente estava conversando no início. Isso ajuda bastante, né? Não fica... Com a peixeira na mata, né? Exatamente. Desvendando o mistério. Você já tem ali alguém que já desvendou já para você. Você vai ali na comunidade e olha. Se der algum erro, você já sabe, né? Exatamente. Não, esse acho que é o grande lance hoje, né? Então, aqui, por exemplo, fizeram até um passo a passo, ó, fala, não... Ó, então, eu vou... Faz até uma construção, né? Porque essa modelagem aqui, a gente começa simplesinha, vai aumentando a complexidade, aí tem um exemplo para cada um. Isso acaba estimulando, né? A área. Então, para quem é dessa área, isso é muito bom. Com certeza. Muito legal. Pois é, então é isso que eu tinha para hoje. Se você tem mais alguma... Muito obrigado, né? Foi bem legal. Acho que... Eu não conhecia, né? Esse DSGE, né? Também o da Inert também não conhecia, então... Já agregou bastante, né? Foi bem legal aqui. O Givanildo se empolgou aqui, até botou para baixar, botou o link aqui do... Do... Do Dainer, botou... Mais o quê? Botou o Doctave também, que é o primo pobre aí do Matlab, né? Deixa eu aproveitar que a gente está conversando, Aldeia. Manda aí, manda aí, mestre. Fica à vontade. Eu tenho um amigo que está em Brasília. Se mudou para Brasília, né? E aí, assim, há muitos anos que nós já pesquisávamos aqui no Eixo Rio-São Paulo. Há muitos anos que nós já pesquisamos nessa área de modelagem matemática, computação, simulação computacional e tal. Agora ele foi para Brasília, né? Vai fazer um ano aí. E ele disse que, assim, ele não sabe se é real ou se é uma percepção dele. ele disse que tem uma percepção de que em Brasília é muito forte, por exemplo, a área de política, direito, relações internacionais, muito forte essa parte, mas que ele achou a parte de otimização, modelagem matemática, data science, essa mais acanhada, né? falou, Marcos, eu não tenho visto, assim, cursos, cursos de extensão, faculdade, graduação, até porque ele está procurando emprego para dar aula em Brasília, né? Então, ele falou, eu falei, e aí, já conseguiu dar aula? Ele, não estou conseguindo, não acho nada. Se for para direito, relações internacionais, tem de montão, mas essa nossa área de análise de dados, você não tem muito oferta em Brasília ou eu estou procurando no lugar errado, né? E aí eu falei, bem, então, a gente tem que ver, a gente tem que ver nesse problema, não um problema, mas uma oportunidade, né? Você está vendo um problema, eu vejo uma oportunidade, se a área é carente, a gente pode montar um curso, oferecer para o pessoal de Brasília, né? A gente só precisa de uma, montar um curso e uma via de entrada, né? Se a área é carente, com certeza vai ter mercado. Isso aí eu não, né? Eu não tenho dúvida. Então, eu falei, eu infelizmente não conheço ninguém de Brasília, mas vou procurar saber. Aí, agora, me ocorreu isso, né? Até vendo aí a catedral aí atrás de você, né? Segundo a catedral, vou perguntar para a Deise, né? Que você mora aí, né? Deve ter uma percepção mais aguçada, né? É, aqui não é, com certeza, aqui não é tão forte igual o Eixo Rio São Paulo. Isso aí é, com certeza, é real mesmo. Tem alguns cursos? Tem, mas, assim, está começando. Tem o, tem algumas instituições que, que estão oferecendo, inclusive, são instituições do direito, mas, como é algo que a gente não, é uma realidade que, que não tem para onde correr, então, eles também estão estruturando, começou até recentemente, uma parte com ciência de dados, então, voltado para a política pública, né? Porque aqui o setor público é muito forte. Pois é. E, e o que que acontece? O setor público, ele, ele está se aprofundando nisso, está falando assim, calma aí, a gente não pode definir uma política, implantar uma política sem avaliar, então, quer dizer, a gente precisa fazer tanto a análise anterior à implantação, quanto, né, posterior, durante. Exatamente, então, é uma cultura que, que é nova, assim, que não, infelizmente, a gente não tinha essa cultura, não, de ficar avaliando política pública. Então, esse é um campo que, aqui, ele, é relativamente forte, nesse sentido aí, do serviço público, precisa entender. Nas organizações, não há uma cultura de dados, não há, não há uma cultura. E aquela coisa que a gente estava falando de software, né, então, por exemplo, o Excel é um software muito criticado, assim, qual que é o lado positivo do Excel, é que ele não vai te impor nenhuma restrição, entendeu? Você simplesmente tem ali o software e você pode começar a criar a cultura da análise, e aí, com o tempo, as pessoas vão falar assim, não, calma aí, isso aqui não é, assim, não dá para continuar aqui, preciso partir para um R, para um Stata, para um E-Views. Lá na comunidade, eu faço assim, eu boto o Excel como forma mais didática, para o pessoal conhecer o Excel, e aí, depois, eu mostro o R para o pessoal migrar do Excel para o R. Não, mas é, faz todo sentido. Lembrei do repitório, eu dava aula numa instituição, e aí, lá tinha refeitório, oferecia jantar para os alunos. E aí, toda semana, eu observava que tinha um quadro que tinha o desperdício de comida diário, da semana, quanto de comida que foi fora, que é uma campanha para redução do desperdício. ok, achei legal. Aí, tinha lá, segunda-feira, 32 quilos de comida, terça-feira, 48 quilos de comida, quinta-feira. Então, dia a dia, tinha esse... Aí, certa feita, uma aluna chegou para mim e falou assim, professor, estou desesperada, eu estou para me formar, estou sem tema para o terceiro efeito, preciso que o senhor me ajude. aí, eu pensei, pensei, falei, não vou te ajudar. Aí, fui jantar, quando eu fui jantar, dei de cara com esse quadro, falei, já sei o problema que ela vai estudar. Ela vai pegar lá a série histórica de quanto que sobra de comida e, a partir disso, propõe um plano de ação para reduzir esse desperdício. Ou fazer uma previsão de demanda, simples. Simples assim, como tem que ser um TCC. Problema simples, um modelo matemático, uma proposta de solução. Aí, eu falei, fulana, Mariazinha, olha, vai lá, fala com o chefe lá do refeitório. E, aí, expliquei, primeiro que foi um inferno para ela chegar no chefe do... Foi um inferno, porque aí você, ah, para que quer saber? Não, a informação é sigilosa, ah, não sei o quê, vai me expor. Então, primeiro que as pessoas já têm medo de passar o dado. Quer dizer, as pessoas não têm aquela cultura de que você precisa do dado, precisa criticar o dado para tomar melhores decisões, para fazer melhor do que você tem feito. Então, já foi um inferno para ela conseguir falar com o cara. Depois de muito custo, aí ela explicou, ah, ah, seu fulano, eu preciso ter acesso à série histórica de desperdício de comida que foi para o lixo, que eu quero propor uma... Ah, ele, série? Que série? Não, porque, não, todo dia tem lá no quadro, segunda, terça... Não, sexta-feira a gente apaga o quadro. Sexta-feira a gente apaga o quadro, não tem nada anotado em lugar nenhum. Guarda para quê, né? Caraca, é um hobby. É, não, a gente bota ali de segunda a sexta, a sexta-feira apaga e não está registrado em lugar nenhum. Aí realmente fica muito difícil, né, galera? Aí fica muito difícil de melhorar qualquer coisa, né? Então, quer dizer, não há uma cultura de dados nas nossas organizações, principalmente. Mas isso aí que a Deise falou é algo que me deixa bastante feliz, né? Nesse sentido de ele estar se preocupando, né, com o desenvolvimento de políticas públicas. A gente mesmo aqui, eu e o professor Marco Santos, a gente recebeu uma demanda, né, de um órgão regulador que, inclusive, a legislação fala sobre acerca da... O que, mestre? Foi... É... É aqui, cadê? A regulação do setor de telecomunicação, é isso? É. E aí eles querem aplicar métodos de pesquisa operacional lá, né? E, eventualmente, a gente vai treinar eles lá para detectar fraude, enfim, nesse tipo de situação, de acordo com uma lei que já existe, enfim, dentro dessa natureza. E, cara, a gente está muito nesse sentido, né? Tem algumas iniciativas isoladas aí, por exemplo, eu tive uma live com um rapaz, o Lincoln, ele usa lá fora, né? Ele está, se eu não me engano, agora lá na Alemanha, eu acho, e ele usa BIM, né? O que é BIM? BIM é uma metodologia que é utilizada muito em construção civil lá fora, né? Que eles pegam e constroem todo o projeto tridimensional, usa base de dados, análise de dados para isso, e, tipo, é algo que é uma tendência bastante grande, né? Vários países lá fora já adotaram, né? E a gente aqui ainda está muito engatinhando em relação a isso, e isso vai revolucionar a indústria de engenharia civil e tudo mais, né? Então, tem uma série de coisas que precisam ser desencadeadas para que a gente consiga ter a nossa noção, né? E tem que começar desde o início, né? Você tem que tomar como ativo os teus dados, né? Você não pode deixar na mão de uma pessoa a base do João. A base do João, não, a base da empresa, né? A base da empresa porque tem o histórico da empresa que vai fazer com que a empresa consiga se... É institucional, é. A cerca desse histórico, né? Vai descobrir onde estão ali as oportunidades, onde eles vão conseguir segmentar os clientes para conseguir melhorar e assim por diante, né? O histórico da empresa é o coração da empresa, cara. E as pessoas jogam fora diariamente, né? O coração da empresa. Tipo, é absurdo. Não tem uma cultura de dados. Não tem. A gente, em Fran, não tem. Principalmente as públicas. Eu sei porque eu vivo no setor público há quase 30 anos. Então, não há uma cultura de dados. Mas eu perguntei isso para a Deise porque esse colega me falou isso e eu vejo aí uma oportunidade para a gente formar um cluster em Brasília, né? E eu vejo aí uma oportunidade de montar um curso, montar um... Sei lá, pô. É, todas as agências reguladoras, né? Elas têm... Algumas têm também no Rio de Janeiro, mas a maioria estão aqui e elas têm profissionais super qualificados e eles estão na vanguarda. Em relação ao setor público, as agências reguladoras são diferenciadas. Elas têm realmente um nível de profissionais que, beleza, eles podem não ter lá o melhor arcabouço, mas eles estão buscando, que é isso que é importante, né? É olhar e reconhecer que precisa melhorar. Então, isso é, né? É crucial. E a ENAP, né? Ela tem também algumas iniciativas nesse sentido, mas ainda está começando. Eles têm promovido alguns... Eu fiquei com o Coronatom na cabeça, mas como é que fala? Quando são aquelas competições... Racatons. Racatons, exatamente. No serviço público também, para criar essa cultura de... Não, vamos criar soluções para o serviço público. Então, é algo que está... O TCU também tem algumas iniciativas nesse sentido, mas, assim, tudo está começando. Não é nada, assim, que já esteja plenamente... O problema é que há um sucateamento generalizado, né? Eu que... Eu trabalhei no IBGE, no Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, cara. Não tinha um SPARC, um HADUP, cara. Não tinha paralisação no IBGE, cara. O negócio que... É necessário para trabalhar com a quantidade de dados que eles trabalham, cara. E, cara, máquinas sucateadas, entendeu? Então, tipo, o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística que faz... Porra, de um... Para o que eles têm, cara, eles conseguem fazer muita coisa. A gente consegue ser referência para o pessoal lá fora, né? Então, cara, é um negócio de doido, assim. A gente consegue fazer milagre, entendeu? Você sabe que isso que você está falando do IBGE é mera falta de comunicação. É porque as instituições, elas não conversam entre si. Também. Porque, enquanto o IBGE está lá sem paralelização, o supercomputador Santos Dumont está parado lá em Petrópolis. Quer dizer, se tivesse aí um contato do diretor do IBGE com o diretor do LNCC, em cinco minutos processava todos os dados que o IBGE tem. O computador está lá parado, ele não funciona 24 horas no Santos Dumont, né? Então, quer dizer, era só uma questão ali de acerto institucional, né? E que tudo se resolvia. Mas o problema é que as pessoas não fazem isso que a gente está fazendo aqui. As pessoas não trocam conhecimento, não interagem, elas ficam isoladas. Estão colocando sua caixinha lá e... É. E aí, de repente, o que eu preciso, a Deise tem, o que a Deise tem, o Tiago usa. E é assim, pô. É assim que tem que ser. É o que eu sempre falo. Sozinho a gente não faz nada. E isso é uma verdade, né? Pesquisa, qualquer... Assim, sozinho você até... Até avança um pouquinho. Você tem... Mas só um pouco, né? Mas só um pouco. É. Ah, não, sou pesquisador, vou formular um modelo novo. Você vai avançar, mas só um pouco, né? Ao passo que, se você tiver vários parceiros, todo mundo publicando, parará, laboratório bacana, você vai muito mais longe, pô. Né? Você leva... Isso já vem se falando em Big Data. Isso desde 2013, mais ou menos. Pô, agora, quando eu estava no IBGE há pouco tempo, que começaram a criar um conselho para falar de Big Data dentro do IBGE. Entendeu? Então, tipo, cara, é muito atrasado. É muita... Pessoa muito... Fala logo lá, né? O volume de dados é sinistro. É, engatiano, né? Eu acho que o IBGE sempre tratou com Big Data, né? Desde sempre. É. Com senso a Big Data. Antes de se falar em Big Data, o IBGE já mexia com Big Data, né? Exatamente. Tem, claro, que tem órgãos que são, né? Igual o Givanildo, que perguntou do Banco Central, né? O Banco Central, aí, aí já é outra conversa. Aí, lá, realmente, eles estão bem estruturados, tem todo um incentivo para que os funcionários estudem, estudam mesmo, né? Então, lá, tem o IPEA também, que, né? Tem também muito... Que eles se comunicam muito com a regional do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, eles trouxeram também toda uma cultura, né? De estudos. O Tesouro Nacional, aí eu já confesso que eu não sei, mas eu sei que eles também fazem estudos. Então, assim, aqui tem realmente uma galera que está estudando e buscando alternativas. Agora, no mercado, que tem algumas universidades? Tem, tem algumas universidades. Eu acho que a FGV aqui oferece. Tem uma que está começando agora, que era do direito, né? E, enfim, já começou bem. E olha só que curioso. Eles conseguiram, com essa história do remoto online, né? O presencial, remoto, conseguiram trazer profissionais de outros locais para oferecer um curso. Quer dizer, então, na crise, digamos assim, enxergando uma oportunidade. Porque aqui não é tão desenvolvido igual é no Rio de Janeiro, em São Paulo. Com certeza, não. Não sei também se o mercado seja tão grande. Talvez, não sei. Mas tem. Com certeza tem demanda, sim. Com certeza tem. Com certeza tem. E aí eu estava justamente pensando sobre isso, né? A gente podia, de alguma forma, procurar uma maneira de preencher esse nicho, preencher essa demanda, né? Já tem dois doidos aqui, né? Tiago e eu já somos dois doidos de pedra. A gente acha uma doida aí também, e aí fica um hospício completo. tráfico. Exatamente. Claro, não. Com certeza. Você vê, tomada de decisão, né? Todas as decisões do país estão tomadas aí, em Brasília. Eles, mais do que ninguém, precisam de pesquisa operacional, né? Sem dúvida. Eles tomam decisões o tempo todo. TCU, Banco Central, né? É tudo, o governo, quer dizer, todos os órgãos aí decidem todo dia, o dia todo. E decidem com base em quê? Qual é o arcabouço metodológico que ampara essas decisões? Não vou dizer que não tem, porque eu estaria sendo leviano, mas há uma possibilidade bem grande de realmente não ter. É, cada local tem o seu jeito, né? A sua cultura. É, exatamente. Então, esses órgãos que eu comentei, realmente, eles já são bem mais estruturados, mas existem um tanto de outros que não. Mesmo os que estão estruturados, aí que eles vão querer buscar mais ainda, né? Porque não é... A todo momento a gente tem um problema novo, quanto maior uma comunidade para poder discutir e encontrar uma solução melhor. Poxa, é bem mais... Fica bem mais robusta, as pessoas ficam bem mais seguras e a cultura é implantada, né? Eu acho que tem muito espaço aí em Brasília, mas é uma coisa para a gente ir pensando, né? Com certeza. Uma coisa para a gente... Como é que a gente pode contribuir, né? Boa. Mas e aí? Alguém tem mais alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Fica à vontade aí, pessoal. Não, eu vou... Eu vou realmente ter que voltar em alguns pontos, porque a minha luz oscilou aqui bastante. Vocês viram que eu entrei e voltei mais dez vezes aqui, né? Então, alguns pontos eu nem vou perguntar. Eu vou reassistir mesmo. E está tranquilo. Entendi. Bem, então... Então, acho que podemos encerrar, né? Então, professora Deise, muito obrigado pela sua... pela sua disponibilidade, né? É o que eu sempre falo para os meus alunos, né? Para quem participa, para quem é da comunidade. Aqui, a nossa ideia é nós formarmos um espaço colaborativo, né? Não tem ninguém mais importante que ninguém, ninguém melhor do que ninguém. cada um sabe um pouquinho e compartilha aquilo que sabe, né? E todos aprendemos, né? Todos aprendemos. Hoje eu aprendi um monte de coisa aí contigo que eu nunca nem escutei falar. Há anos eu estudo um monte de coisa, um monte de métodos matemáticos, mas nunca escutei falar. Tudo que você falou para mim foi novidade. Não, legal. E tem muitos matemáticos que vão para a economia, que é todo um segmento lá, que é um time, né? Que a gente fala, é um time. É um fla ou flu, não sei. Mas tem, a gente tem, na economia, tem vários matemáticos contribuindo para o desenvolvimento da modelagem. Vários. E é muito importante. Deise, eu tenho uma pergunta aqui. Fala. Fala, Júlio. Você conhece algum software que faça análise mais comercial? No caso, para ver o que tem no mercado. Na verdade, análise mercadológica. Análise mercadológica. Bom, eu vi recentemente foi... Porque, assim, é... Bom, se é o que eu estou pensando, seria aquela análise mais voltada para o marketing, não é isso? Isso. É, o próprio Tiago aqui começou uma iniciativa muito boa com o professor lá da Federal de Goiás. Não é isso, Tiago? Poxa, aquele professor é fantástico. Eu, infelizmente... Isso. A gente está fazendo toda quinta-feira, às 15 horas, né? A gente faz live de marketing analytics, né? Professor da Universidade Federal de Goiás, professor Marco Severo. Está acompanhando, mano. E, realmente, ele é sensacional, né? Uma grande honra estar dividindo espaço com ele, né? Nas lives de quinta. Vai ser bem legal. Obrigado. É, assim... Em economia, eu confesso que marketing não é uma coisa que a gente acaba estudando. O que eu já vi, mais próximo... Marketing é economia comportamental. Tem até live lá no... Com o... Com o rapaz, esqueci o nome dele agora. Mas eu vou mandar aqui, calma aí. Deixa eu achar aqui. Exatamente. Nesse ponto aí. Aí tem todo um estudo de marcas e tal. Mas, assim, ainda não é algo, assim, que esteja consolidado ao ponto de ser, por exemplo, uma disciplina basilar de um curso de graduação de economia ou até mesmo de pós. Então, é alguma coisa que já... É um diferencial de um economista, né? Então, é o diferencial desse economista que deve ter dado a live, né? É uma área de especialidade dele. Assim como eu também conheço um professor que me deu aula, que também ele estuda essa parte... Assim, já é bem acadêmico, né? É um trabalho... Mas bem bacana. Agora já essa parte, né? Mais prática. Aí eu acredito que aí seria esse curso do... Eu sempre esqueço o nome. É Marco Severo, né? É isso? Isso. É, o professor Marco Severo. Isso é outro paradigma que a gente está tentando aqui na comunidade, outro paradigma que a gente está tentando romper. Essa dicotomia entre academia e mercado. Essa dicotomia não é para existir. Concordo. A academia, ela existe para gerar conhecimento para a sociedade, né? Para agregar valor para a sociedade. Não faz sentido a academia agregar valor para ela mesma, né? Ser um fim em ela mesma. Então, ela tem que colaborar para contribuir para melhorar a vida das pessoas. Então, se eu estou na academia, se eu sou economista e eu desenvolvo um novo modelo, eu tenho que procurar caminhos para que esse modelo seja utilizado. Sem dúvida. Eu acho assim que o pessoal da estatística, eu tive contato ano passado, além da comunidade, mas com o pessoal mesmo da academia, né? De estatística. Eu tiro o chapéu, assim, porque eles têm uma cultura de divulgar os códigos, deixar tudo aberto. Então, se você quiser o código que eu rodei aqui, está em tal lugar, está aqui o endereço. Então, eles já colocam logo na apresentação. Não é algo que a gente... Não é comum a gente encontrar esse tipo de situação para os economistas. Essa coisa do GitHub ou algo semelhante. Nem de economista, nem de área nenhuma. Eu sou da área de P.O., quem sabe não ensina, não passa o código. Ah, entendi. É, não, lá no evento que eu... Quer dizer, nos eventos que eu fui, em alguns, o pessoal da estatística, para mim, eu fiquei assim, para mim foi a primeira lição. Assim, é que foi a... Eu me senti assim, apesar de ser, digamos assim, uma estranha, eu me senti abraçada, porque a partir do momento que você se dispõe a explicar. e entrega os códigos, mesmo de pesquisa de ponta, ou seja, a gente que está na comunidade internacional e está disponibilizando os códigos, poxa, eu estou me sentindo incluída. Eu me senti incluída. Às vezes, aquele código... Ajuda a total evolução também. Às vezes, é uma pesquisa de uma vida do cara. Sim. Há 30, 40 anos pesquisando aquele modelo. Um exemplo aí foi um rapaz que eu chamei de NVIDIA, o Rafael. Ele desenvolveu aí uma metodologia que passou todas as outras que já existiam na literatura, no sentido de... de transferir o padrão da voz para outra pessoa e tudo mais, enfim. e ele botou... Na verdade, ele trabalha na NVIDIA e a NVIDIA tem essa ideia de disponibilizar tudo. Tudo da NVIDIA você tem lá, o GitHub, você pode ir lá pegar o código e utilizar. O código que ele desenvolveu melhor do que todos os outros e está lá gratuito para todo mundo pegar e trabalhar com aquilo. e com certeza os outros que ele barrou não foram disponibilizados. É bem provável. É bem provável. Entendeu? A ciência de dados acho que nasce assim, a ciência de dados é uma ciência que eu... não sei, é uma percepção minha, não estou me baseando em nada, é só uma percepção mesmo de que, digamos assim, os profissionais dessa área já tem isso como uma regra básica. Então, já cria logo, mesmo que eu estou estudando e eu tenho ficado ultimamente fascinada com isso. A pessoa está estudando lá, pegou o livro, o texto, aí já cria uma página no GitHub, coloca os códigos, aí vai rodando. Então, quer dizer, isso aí, quando a gente diz em economia, retornos crescentes de escala, não tem fim isso aí, porque o outro vai lá em cima, o estudante da graduação vai lá, vai rodar, você vai ficar empolgado, vai querer desenvolver, e assim a gente tem muito mais ciência. Não, no outro dia, a Luciana deu uma palestra aqui, semana passada, na semana da pesquisa operacional, na segunda-feira, ela deu uma aula sobre programação matemática usando Python, na terça-feira, o professor Deuclides estava aplicando no marketing. É verdade. Foi lá, já botou, já disponibilizou, disponibilizou, e é isso aí, e é isso aí que tem que ser. A gente tem que estudar e divulgar mesmo. O conhecimento, ele tem que, conhecimento, ele tem que se esplendir, ele não pode ficar parado. Tem um monte de gente precisando desse conhecimento, um monte de organização precisando desse conhecimento. Então, eu acho que a nossa bandeira é essa. não é? Então, então, fica o nosso agradecimento, tá? Tenha certeza, é, você tem dois amigos aqui no Rio, você pode contar se você precisar, tá? Eu dou aula lá no Instituto Militar de Engenharia, trabalho na Marinha, se você precisar de qualquer coisa na Marinha, no Exército, pode falar comigo, né? E vamos pesquisando, eu tenho vários alunos, que eu estou orientando, então, a gente pode desenvolver pesquisas juntos, desenvolver novos modelos, né? Que eu souber a mais, eu explico para você, para os seus alunos, que você souber, você explica para a gente, e assim, eu tenho certeza que a gente, né? Pode caminhar, pode chegar muito mais longe, né? Com certeza, com certeza. Boa. Mais uma vez aí. Muito obrigado. Show de bola. Como é que a gente vai fazer com a gravação da... Tu vai baixar aí, ou eu consigo baixar aqui? Eu te mando o link para você baixar. Ah, tá bom. Ele vai gerar, quando ele compilar, eu mando o link para você baixar. Beleza? Show de bola, então, pessoal. Só lembrando que sexta-feira aí é o último dia para as inscrições aqui da Casa da Pesquisa Operacional, tá? Vou fazer. Opa, show de bola. Você é uma grande honra. Maravilha. Bem-vinda, bem-vinda. Show de bola. Mais um doido. Mais um doido, mais um doido. Mais um doido para ficar ao vivo com a gente lá. Tiagão, precisa fazer a inscrição antecipada? Tu já é da casa, cara. Já é da casa. Aí a live vai estar lá no grupo. Estamos juntos e se chama não. E o Vanildo, quando você chega na sua casa, você mora onde? Eu moro aqui em São Paulo. Quando você chega na sua casa em São Paulo, você pede para entrar? Ah, não, claro. Só entre o dinheiro. Obrigado, pessoal. Então é isso. Beleza? Obrigado, professor. Foi bem didático. Foi bem didático. Foi certeiro, né? Maravilha. Minha esposa, posso entrar na minha casa? Como é que eu faço? Para dar uma chave? Ela vai dizer que tu está maluco. É a mesma coisa. Muito obrigado, pessoal. Estou pedindo para entrar. Estamos juntos. Obrigado também, Deise, pela aula. Valeu, mestre. Mais uma aula aqui na aula. Obrigado, Deise. Valeu, mestre. Obrigada, gente. Um prazer foi meu. Valeu.